Um dos livros de maior sucesso em vendas dos últimos tempos foi o Receita Previsível do Aaron Ross. Agora tem uma série de coisas que ninguém presta atenção e ninguém se liga. Eu separei algumas e queria comentar cada uma delas com você. Cara, Receita Previsível foi um dos mais importantes livros sobre vendas na nossa atualidade. Ele influenciou muito porque ele mostrou a segmentação de função, ele mostrou a especialização, ele mostrou o que ele chama de cold call em 2.0 e tal. Tudo isso eu achei muito legal, mas tem algumas fontes que muita gente não presta atenção e talvez não esteja utilizando no Receita Previsível. Antes de eu continuar, preciso te dar um descrame. Receita Previsível é um livro que já foi escrito, peraí que eu vou ver, vou ver aqui no meu Kindle. Segundo a Amazon, o Receita Previsível foi publicado no dia 8 de junho de 2011. Isso quer dizer que esse livro já tem 8 anos, vamos dizer, em 2019, 8 anos indo para 9 anos. O que isso quer dizer? Cara, hoje a gente vive num mundo onde a velocidade da mudança na transformação é muito rápida. Tem coisa que eu usava mês passado que esse ano já não funciona mais. Então, boa parte do que foi colocado na Receita Previsível é transformador, muitas empresas não usam, mas tem uma parcela da Receita Previsível que não se aplica mais, que não vai funcionar. Aquilo que ele apresenta como métricas e taxa de conversão já não vai mais funcionar. O Receita Previsível é muito focado no volume. O modelo mental que o Armon defende no Receita é um modelo para disparo de e-mail automático. Hoje em dia, todo mundo conhece, se todo mundo começa a fazer a mesma coisa, consequentemente, o cliente aprende para de funcionar. Então, assim, não espere as mesmas respostas de cold mail, a não ser que você tenha um ticket médio muito baixo, que não vai te permitir fazer vendas com tickets maiores. Beleza, a automação vai ter que ser um caminho, mas é aquela coisa que, velho, muita porrada, muito esforço para sair um pouquinho de nada no fundo. Então, eu vou falar sobre os principais pontos que o Receita Previsível coloca e alguns pontos que muita gente não presta atenção e que uma parte disso ainda está muito disponível. O que ele fala sobre o cold calling 2.0? Ele descreve o cold calling 1.0 como aquela ligação fria, sem nenhum tipo de preparação, muito semelhante à de um atendente de telemarketing, de um operador telemão, que liga aleatoriamente para todo mundo, cheio de gerúdios, sem gerar valor, só tentando ajudar uma reunião. Isso não funciona mais. O que é o cold calling 2.0? O cold calling 2.0 é você fazer uma prospecção inteligente, é você estudar o cliente, é você se preparar, é você entender quais são os principais problemas daquele cliente e com uma abordagem consultiva, e não com uma abordagem de simplesmente querer empurrar o teu produto ou o teu serviço. A única maneira de chegar à Receita Previsível, que é a grande promessa do livro, é você conseguir gerar lindas de maneira previsível. O teu total de vendas é uma taxa, um percentual do total de pessoas que você fala. Como é que eu faço para tornar previsível a minha saída dentro de uma linha de produção? Eu tenho que tornar previsível a minha entrada. Então você tem que conseguir dominar um canal de aquisição que te permita trazer esses leads. A defesa do Receita Previsível, obviamente, é que você use o outbound para fazer isso, porque é a maneira mais rápida, que você aprende melhor, que você faz melhor tudo isso. Até mesmo a história que ele conta no Receita Previsível é que a Salesforce, quando contratou o Aros, quando ele foi trabalhar lá, ela teve um grande problema, porque eles tinham contratado muitos vendedores, não tinha leads o suficiente para buscar a Guatimétrica, e os leads que eles tinham eram leads, muitas vezes, de pequenas empresas desqualificadas, que é uma característica muito forte de quem faz estratégias de marketing de conteúdo, ou estratégias de marketing de balde. Você costuma trazer um volume maior, mas você traz leads pequenos. Então, primeiro passo, se você quer ter Receita Previsível, você tem que fazer com que a tua geração de oportunidade, geração de leads, se torne previsível. E uma das maneiras que o autor defende para você fazer isso é você usar o famoso SDR. Algumas empresas chamam de BDR, algumas empresas chamam de pré-vendedor, mas é aquela figura dentro da tua empresa responsável por prospectar oportunidades, por ligar e por ir atrás dos teus leads. Um ponto muito importante, que se você não tiver, fica muito difícil você fazer isso, é você escolher uma ferramenta de automação para prospectar. Então, devo usar uma ferramenta de automação para prospectar clientes? Sim, você deve, porque a automação te dá produtividade. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Aqui na Growth Machine nós usamos o Pipe Drive, cara, que, nossa, está evoluindo assim absurdamente. Todas as funcionalidades dele de automação dá uma mão na roda absurda, principalmente em template, envio de e-mail, tudo isso faz com que você ganhe muito tempo. E importante, como você consegue integrar o Pipe Drive com o teu e-mail, você vai saber se o cara abriu, se o cara não abriu, você já pode jogar ali teu calendário, tua agenda. Então, esses pequenos hacks do Pipe Drive, cara, te ajudam absolutamente. Nesse momento, eu estou aqui gravando, onde vai ser o nosso Growth Lab, né? Que, inclusive, dentro do Growth Lab, a gente implementa o Pipe Drive para quem quer usar ele dentro do processo de prospecção. E-mail antes das nove e após as dezoito. A maioria das pessoas tem a rotina de chegar no trabalho, abrir a caixa de e-mail e resolvendo ali o que é mais urgente, se alguém lembra. Então, quando você cria esse hackzinho de uma hora antes das nove e depois das dezoito, normalmente o seu e-mail vai estar entre os primeiros que o teu prospect vai ler. Ninguém lê o e-mail do mais antigo para o mais novo, a maioria das pessoas lê, né? E todas as caixas de e-mail são organizadas dessa forma, do mais recente para o último. Então, antes das nove e após as dezoito são horários que tendem a funcionar mais. Uma coisa que ele ensina é que, para você não mandar as segundas e sextas, o que acontece? Todo mundo que faz prospecção leu esse livro. Esse padrão, isso aqui é quebra de padrão. Ele está fazendo o hack antes das nove e das dezoito para ficar primeiro, mas ele está trabalhando para quebrar o padrão. Mas como ele ensinou isso para todo mundo, isso passou a ser um padrão. Eu já vi empresas que enviar e-mail no final de semana, principalmente no domingo à tarde, tem tido altas taxas de abertura e taxas de resposta, porque às vezes o cara está lá ocioso no domingo, deixa eu ver aqui minha caixa de e-mail, te dá uma limpada e vai lá. Então, outra coisa que ele ensina é que a maior cagada que você pode fazer em venda é você agendar o próximo passo por e-mail. Não saia da ligação sem combinar o próximo passo com o seu crossfit. Você precisa combinar o próximo passo com o seu crossfit. É o próximo passo que vai te permitir avançar. Então, durante a ligação, beleza, fiz diagnóstico, gostei, agora vou agendar o próximo passo. Nunca saia da ligação sem fazer o próximo passo. Outra coisa que ele mostra, ele não cita a fonte, isso é uma coisa meio delicada, porque sem citar a fonte você fala assim, de onde vem essa informação? Mas ele fala o seguinte, que estudos mostram que o nível de escolaridade das pessoas que clicam nos anúncios pagos normalmente é mais baixo. Primeiro que, tipo assim, estudos é uma coisa, né, estudos, que estudos é esse? Eu não sei que estudos é esse. Segunda coisa que a gente está falando de um livro que vem do outbound, né, de uma pessoa que vende consultoria em prospecção ao outbound. Então, eu fico assim, velho, que estudo e é, não é uma visão imparcial, uma visão mais, né, enviesada para aquilo que ele trabalha, que ele vende. Tipo, e estou falando isso como alguém que vende também consultoria para outbound, né. Na verdade, a gente vende tanto para embalde quanto para outbound, mas não está meio turro essa historinha ali. E, cara, a última coisa, que é provavelmente o capítulo que quase ninguém lê, e para mim, cara, foi o melhor capítulo do Receita Previsível, é o último capítulo que ele fala sobre a montagem de uma universidade de vendas, tá. Eu vou gravar depois um vídeo só sobre isso, como você monta uma universidade de vendas dentro do teu negócio. Mas o que ele fala é, cara, puta, envolve o teu time e cria um colégio de vendas dentro da tua empresa, onde tem ali, puta, uma série de atividades de leitura, de desenvolvimento, que ajudam os teus vendedores a ficar melhor. Então, cara, esses eram os pontos que poucas pessoas prestam atenção dentro do Receita Previsível. Eu queria te dar uma levantada. Sou fã do trabalho desse cara, gosto muito do livro. Por mais que algumas coisas sejam diferentes da nossa metodologia e daquilo que a gente prega, sem dúvida nenhuma, educou o mercado, fez uma diferença no mercado. E eu recomendo, se você está começando a estudar, mas faça com essa atenção, considerando que é um livro escrito em 2011. É isso aí. Vamos para cima.